João José de Jesus conhecido pelo vulgo de Zé Buraco, vixe marido, ele aí é, esse aí é, rapaz ele tá aí alegrezinho pra quem vai ser preso né, Zé Buraco foi preso pela delegacia de capturas da polícia civil do Piauí em Panarama do Maranhão, o criminoso era procurado pelo crime de roubo qualificado, ó ele aí, tirou a foto, deu um sorriso, como que ele assim, chá pra lá né, quem tem a informação é ele, Tony Black, olho de águia, voa alto, pia, amostra e manda bala aqui na TV do Povão, a maior TV do estado do Piauí. Em Panarama, cidade do estado do Maranhão, dois órgãos de polícia do estado do Piauí foram até lá para efetuar a prisão de João José, João José, ele é acusado de ser um homem que gosta de puxar veículos, principalmente motocicletas, ele é conhecido como João do Buraco, porque ele gosta de enterrar os produtos de furto, exatamente dentro de um buraco, como foi o que ele fez com essa motocicleta que vai aparecer em um vídeo, no seu vídeo. O BEP, juntamente com o departamento que é comandado por Emi Maia, foram até a cidade de Maranhense e grampearam João José, que com certeza vai passar um bom tempo por trás das grades de CAP e BEP. Polícia Civil e Polícia Militar do estado do Piauí ultrapassaram exatamente o Rio Parnaíba e agora estão com este homem à disposição das duas justiças, a do Piauí e a do Maranhão, até porque ele agia nos dois estados. Vamos ver o que diz o delegado Emi Maia de CAP. De CAP e BEP em Parnarama, João José de Jesus, conhecido como Zé Buraco, três mandados em aberto, crime de roubo qualificado. Está sendo transferido para Teresina, onde cumprirá as suas penas pelos crimes tipificados nos mandados. Com a imagem de Francisco Silvio Souza, Tony Black, para a TV Antena 10.